E no dia seguinte, a votação na Câmara dos Deputados, esperança, decepção e preocupação com o futuro do país nas ruas. Segundo especialistas, o processo de impeachment ainda pode enfrentar resistência do governo enquanto tramitar pelo Senado. Um dia normal em Porto Alegre. Quase parece que ontem a capital dos gaúchos não estava assim. Ou assim, a admissibilidade do processo de impeachment aprovada pela Câmara dos Deputados acirrou os ânimos e dividiu opiniões. Acho que foi um resultado justo. O Brasil está clamando por esse impeachment há vários dias. Não apareceu pelas manifestações populares que foi do agrado popular. Todavia, é bom que se ressalte que as escolhas nossas, dos nossos governantes, estão erradas. Porque na recente história do nosso país, é o segundo impeachment. Eu acho que foi uma injustiça. Foi válido, porque o pessoal está decidindo pelo Brasil, né? Eu acho que não vai fazer diferença nenhuma para o país. Porque a maioria deles que estão lá dentro estão envolvidos com alguma coisa. Então, se sair Dilma, vai entrar Temer, vai sair Temer, vai entrar não sei o que. E assim vai indo, entendeu? Em até dois dias, o processo será remitido para o Senado, de onde seguem os trâmites que podem derrubar ou não a presidente. O Senado deve, primeiramente, constituir uma comissão especial para analisar essa denúncia recebida, autorizada pela Câmara dos Deputados. E note-se, o Senado deve ficar adstrito aos termos da denúncia. E a denúncia envolve, objetivamente, as pedaladas fiscais. Essa comissão elaborará um parecer. Ou seja, a opinião dessa comissão acerca da denúncia. Essa denúncia é encaminhada para o plenário da Casa, que se por 50% mais um aprovar essa denúncia, tem andamento o processo de impeachment. E a presidente da República já é afastada do seu cargo por, no máximo, 180 dias. Qualquer pessoa que sofrer lesão ou ameaça de lesão ao direito pode se socorrer do Poder Judiciário. Então, caso a presidente Dilma entenda que, durante o processo de impeachment no Senado, houve a lesão a um direito seu, ela pode se socorrer do Supremo Tribunal Federal, que seria o foro adequado para a discussão desses aspectos. Obrigado.